Não sei, não sabe ninguém Porque canto fado neste tom magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu ouro ao sol E prata ao luar Foi Deus que me pôs no peito Um rosário de penas Resolado, ternura e talvez amor Mas sei que canto Sinto mesmo quando Se tem... ... ... ...